Olá, povo de Deus, sábado 13 de maio de 2023, quinta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, de 1 a 10, João 15, de 18 a 21. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônia davam um bom testemunho de Timóteo. Paulo quis, então, que Timóteo partisse com ele, tomou-o consigo e circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frigia e a região da Galáxia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na sua frente e estava de pé um macedônio que lhe suplicava Vem a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. O apóstolo Paulo era da Turquia, nascido em Tarsos e, nessa segunda viagem missionária, ele está passando pelas cidades vizinhas, pela região da Galáxia. Mas o objetivo de Lucas é fazer uma síntese rápida para colocar Paulo em Atenas, na Grécia. Então, Derbe, Lis, Licônio, Frígia, Mísia, Bitínia, Troade, são cidades, todas essas, da atual Turquia. A Macedônia foi a primeira região da Europa a ser visitada pelo apóstolo Paulo de Tarso, nesta segunda viagem missionária. Enquanto Paulo estava em Troade, no noroeste da Ásia Menor, teria tido uma visão que o mandava a Macedônia. Paulo, junto com Timóteo, partiu para Macedônia. É importante destacar que Lucas, a partir do capítulo 16 de Atos, se inclui na viagem paulina, porém, não é de todo comprovado essa sua participação ao lado de Paulo. A circuncisão de Timóteo, segundo José Complan, deu lugar a muitas controvérsias entre historiadores e exegetas. Lucas explica o fato pela necessidade de acalmar os judeus. Sem a circuncisão, Timóteo seria considerado como um judeu renegado pelo seu povo. Por outro lado, como Paulo podia explicar a circuncisão de uma pessoa já batizada? Se o batismo é o sinal da salvação, que sentido pode ter a circuncisão? Já não teria sentido nenhum, seria apenas um oportunismo. Na verdade, esta questão ficou em aberto. A visão de Paulo foi interpretada como manifestação da vontade do Espírito, que, segundo Lucas, é o verdadeiro protagonista da missão. Portanto, seguindo o Espírito, Paulo e seus companheiros seguem visitas missionárias por toda a região da Asa Menor, da Galáxia, e agora chegam em território macedônio, primeira região europeia a receber a mensagem cristã. João 15, 18 e 21, disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. Conins nos ajuda a entender essa reação do mundo à mensagem de amor quando afirma, os contrários se provocam. Amor faz pensar em ódio, rejeição. O mundo, o ambiente incrédulo que rodeia a comunidade, rejeita-a. É o que está acontecendo no momento em que João escreve o Evangelho. Não surpreende, o mundo rejeitou também a Jesus. Se os fiéis fossem do mundo, produtos dele, pertencendo a seu âmbito, se se deixassem dominar pela sociedade na qual vivem, o mundo os assimilaria com muito prazer, gostariam daquilo que é seu. Vemos isso também hoje. As forças dominadoras gostam da igreja, enquanto ela se curva a seus interesses, encobrindo-os com sua cerimônia, sua cultura, seu ensino, suas obras caritativas. Mas quando a igreja toma o Evangelho como norma, esse mundo não quer mais saber dela. Quando ela toma partido pelos pobres, pelos oprimidos, é xingada, é rechaçada. A perseguição sempre foi sinal da autenticidade da igreja. Como dizia Dom Helder Câmara, quando dou pão aos pobres, me chamam de santo. Mas quando pergunto por que os pobres não têm pão, me chamam de comunista. Pode-se constatar essa realidade. Pessoas caridosas conseguem rapidamente consensos na sociedade. Porém, pessoas que lutam para extinguir as fontes que geram os clientes dessas ações caritativas, logo são difamadas, perseguidas e hoje odiadas. É muito mais fácil encontrarmos bustos e nomes de ditadores, fascistas e golpistas, espalhados pelo país, que de mártires por causa do Evangelho. É nesse sentido que precisamos entender quando Jesus nos alerta que aqueles que forem fiéis à sua palavra serão perseguidos. A 13 de maio de 1917, três pastorinhos portugueses, Lúcia, Francisca e Jacinto, tiveram uma visão que eles transmitiram dizendo tratar-se de Nossa Senhora. Nos meses seguintes, até outubro, inclusive, a Virgem Maria voltaria a manifestar-se nos dias 13, exceto em agosto, quando se manifestou no dia 19, nos Valinhos. Nesses encontros, Nossa Senhora recordou, em linguagem muito simples, acessível aos pastorinhos, as verdades fundamentais do Evangelho. A sua mensagem pode resumir-se nos termos de oração e penitência, oração e conversão. As visões foram reconhecidas pela Igreja como dignas de fé. Alguns papas foram peregrinos de Fátima. Importante é comparar o que os pastorinhos disseram ser mensagem de Maria com o seu magnificado, pois este tem embasamento bíblico. Rememoramos hoje também a data da assinatura da Lei Áurea, o evento da abolição. Sendo comum conferir à princesa Isabel a responsabilidade quase total pelo evento. Entretanto, a abolição da escravatura ocorreu gradualmente, com suas discussões se desenrolando ao longo de todo o período imperial. É interessante perceber que a data sequer é comemorada pelo movimento negro, isto em decorrência dos termos em que se deu a libertação dos escravos. Liderado por interesses nacionais, mas sem ignorar pressões externas, o abolicionismo era mencionado desde o Tratado de Reconhecimento da Independência em 1822. Até hoje não temos muito a celebrar, pois, sendo o Brasil 56% de população negra perdura entre nós enormes sinais de racismo. Que a data sirva para reflexões. Um beijo no seu coração!